No coração de Deus há vidas que o Senhor cedeu por elas, amém? O Senhor as ama e quer fazer uma obra em cada uma delas, amém? As crianças são especiais para o Senhor, têm o seu papel na igreja, são especiais, amém? São bênção, cuidado também, temos que ir no extremo. As crianças também não são para ser idolatradas, não. Há pais que deixam de vir ao culto porque nasceu um bebê, né? E aí depois faz barulho e depois assim, sabe? Pois se não vir ao culto nunca se vai habituar ao culto. Olha a minha Bia, está aqui na frente, a minha Bia. Aliás, toda a malta lá da minha casa são quatro, né? Todos eles desde Alcofa foram sempre para a igreja. Então um dia não estava, fui para uma convenção, a missionária Paula ficou, ela pegou na Bia em casa, na Alcofa, vou para a igreja, fecho o culto, voltou para casa e chegou a casa, a Bia acordou. Eu quero ir ao culto, eu quero ir ao culto. Ela esteve no culto, nem deu por isso, sabe porquê? Ela estava tão habituada ao culto, que esteve no culto, ouviu as orações, ouviu a música e nada daquilo incomodou. Se fosse aquilo que aquela criança que nunca vai ao culto, era logo o primeiro, burrava logo e, sabe? Eles têm que vir, chora um dia, chora dois, mas a terceira já não chora. Vai saber. Então os pais devem fazer tudo o que tiver o seu alcance para garantir que os seus filhos tenham contato com a palavra do Senhor. Isso implica o quê? Implica também trazê-los regularmente à igreja. Jesus quer fazer uma obra tremenda com as nossas crianças.